É um sacrilégio, e aí jovem firmeza? Começando aqui mais um Far Cry 4, diretamente onde paramos, dominamos esse acampamento, e olha esse cara reclamando aqui para eu ajudar ele. Esses caras não mexem a boca. Tem uma entrada próxima do topo, pode ajudar a se aproximar. Rio obrigado. Meu pai era um homem santo, não merecia isso. Vou fazer o que puder. Vamos lá. Consegui liberar mais outra arma. No capítulo passado, na verdade, eu liberei duas armas. Uma especial e... Uma de assinatura, aliás. Essa aqui que eu peguei foi no capítulo retrasado, e eu liberei também uma metralhadora das grandonas. Essa arma que eu ainda não testei direito contra pessoas. Eu testei atirando num carro e matei todo mundo que tava dando no carro. Ah, vamos lá. Vamos lá. Falou que tem um lugar, tem uma entrada no topo. Eu sei lá, eu acho que eu não vou ir atrás dessa entrada não. Eu acho que eu vou me matar para tentar encontrar, mas eu não vou encontrar. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu posso subir por aí. Eu sei lá. Aquelas menções de matar, sem serviços? Chega até o alvo, equipe-se. Ah, tem uns itens para pegar aqui. Mate os dois comandantes com uma faca. Não vou parar de lutar pelo pagamim. Aqui que dá para entrar. Ah, mas foi foda que não tinha nada para descer ali, né? Ah, tinha. Mas agora que eu vi que tinha. Tchau. 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 Tchau, tchau. Só que eles chegam e estão aqui dentro. Então, eles chegam e estão aqui dentro. Onde tem que estar com a gente? Fiquem! Firmes! Saírem! Foda! Foda! Bom, matei os dois que eu precisava com a faca. Maravilha! Eu estava com medo de matar eles com arma normal e um deles saiu o líder. Meu irmão, você me trouxe paz e paz ao espírito do meu pai. Que ele esteja livre de sofrimento. Obrigado. Estou feliz por ter ajudado. Aqui eles estão. Maravilha! Vendi uns... As criaturinhas que eu tenho. Vou pegar essa espingarda da assinatura. Deixa eu ver. Cadê o dano dela? O touro. Dano é no máximo. Alcança maior do que a espingarda normal. Bombilidade bem maior. Cadência de tira menor. Só que eu cheguei a usar. Alcança maior. É melhor. Melhor. Ah! Essa aqui é uma pistola escopeta. Tá. Vou comparar ela... Com... Com... Essa... Nossa! Essa aqui é um monstro. Cara, essa aqui é uma arma de precisão, cara. Alcança alta. Cadência de tiro baixa. Mano, é foda que eu não consegui testar a outra. Essa aqui ela tem silenciador ainda. Tá, eu fico meio indeciso, né? A outra parece ser bem melhor. Cara, essa aqui é uma escopeta, velho. Escopeta silenciada. Melhor coisa que eu já vi. Socorro! Rapês atacando! Calma. Eu tô aqui. Onde você tá? Vou te enviar a localização. É uma das casas de drogas do The Blair. Cheia de ratéis violentos. Eu tô a caminho. É ratéis ou ratéis? Não lembro que era ratéis. Tem até um mangá que eu já li que tinha um... O personagem principal era uma fusão de humano com um ratel. Graças a Akira. Olha, eu não confio em ratéis nem quando as coisas são boas. Mas esses aqui tem raiva. Aliás, quer saber? Pegam RPG. Vamos explodir esses merdas desses ratéis de volta para o complexo do The Blair. Vou precisar a ele um gostinho do próprio remédio. Sério? Sério? Tá vendo? Cuidado! Raquel! Eu não diria que criaturas pequenas podem ser tão terríveis. Garras de ferro e mandíbulas de metal, meu amigo. Tô nem aí, só tô atirando. Não posso atirar. Me carregando. Me proteja! Pera, peraí pra eu usar um lançamento, esse cara. Ah, não. Esse é o jogo mais bizarro de bate-toupeira que eu já joguei. É mais tipo o espelho do ratel, irmão. Isso foi louco! Pô, vai até pegar a cara em ratão, né? Ah! Esses ratéis aí são considerados... Os animais mais... Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Passam eles no site do nada, hein? Você é pôr! Me espaldam! Granada! Graças a você, irmão. A caça está ficando mais segura. Tirate deve muito a você. Descubra! Estou recarregando! Acabou! Finalmente acabou! Tá esquecendo o que eu ia falar? Opa! Estou ok. Eu acho. Eu acho que estou aqui. Dá uma sensação que ela é fraca, né? Mais pingarda com... Silenciador, cara. Acabou. Estou pegando as carnes de ratel. Bom, o que dá para fazer agora é pegar a torre. Talvez... Não, tem mais uma missão de... Corrida. Se for um rebelde, talvez descubram quem é. Deixa eu pegar meu controle. Porque na última vez que eu fiz essas missões de corrida, eu descobri que no PC, você não consegue chegar até o limite da velocidade do carro sem usar controle. Controle é um pouco mais difícil de controlar, mas... Você está indo bem, mas quero que realmente force neste. Se você terminar antes, eu te dou uma porcentagem extra no cheque dos royalties. Não sei nem como atira se eu precisar atirar. Mas é que eu vou bem mais rápido. Não sei nem como atirar. No tipo de casse 아니換as. Você pode abrir. Vamos lá... Sério? Ah, mano Mano, não acredito que eu cair porque eu passei em cima de um tronco Missão de corrida, né? Sempre assim, aleatória demais Assim, é bem gostoso de jogar esse jogo no controle Mas, para mirar essas coisas, eu acho horrível Olha, de novo Sério? Mano Tipo, aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu na primeira vez Exatamente Tem que tomar cuidado Se você terminar antes, eu te dou uma porcentagem extra no cheque dos royalties Não, não, não Não, não Não, não Pusse aí, passa Pusse aí, passa Mano, olha Vou contar com a sorte que eu tô com um tempo bom. Mano do céu! Deixa eu ver um negócio, habilidade, resgate, filmes Kirate, acho que eu tô fazendo sobrevivência, não, filme Kirate Corrida. Tudo bem, mas quero que realmente force neste. Se você terminar antes, eu te dou uma porcentagem extra no cheque dos royalties. Não necessariamente eu preciso estar com a melhor pontuação. Não necessariamente eu preciso estar com a melhor pontuação. . . . . . . . . . Ela vai cair melhor que na outra vez Misericórdia! Por favor, tenha misericórdia! Bom, eu vou tentar sair e ver se já tem... se apareceu como eu completei essa missão Não vou ficar repetindo a canina outra vez não... apareceu! 5 completos! Maravilha! Só isso que eu queria! Quero fazer o melhor tempo não, senão eu vou ficar estressado! Vou aproveitar e usar esse tempo para fazer outras coisas, né? Bom, vou dominar aquela torre Deve dano dobrado, causa dano dobrado, reduz dano físico e dano de armas Necessitamos de reforços! Repito, reforços do caminho dourado são necessários! Nosso posto está sendo atacado, pedido urgente! Eu acabei de descer Eu acabei de descer Ele está controlando a menino Linha Ele está controlando a menina agora! Não cede ensem... Não cede anydo Linha E aí E aí Ele está consolidando a menina agora! Aqui está com a menina Repito, reforços do caminho dourado são necessários! Nosso posto está sendo atacado, pedido urgente! E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu Nossa Host 2 F Rückert Supurda De novo Nossa, eu tô me sentindo muito lento Tô sentindo muito lento Tô sentindo de ajuda É Berto, o Real invadiu nosso posto A situação é crítica Respondam Meu barco, meu barco Tô indo Você não me assusta Maravilha De karma, tá precisando ganhar um pouco de karma Eu queria que você nunca tivesse devido pra tirar de galer Eu não sei o que eu não tenho O que eu não tenho? Não, não preciso salvar É bom que isso aqui é... É silenciador, né? É silenciador, né? É silenciador, valoriza sua dedicação Trabalhe duro E trabalhe com orgulho Sabendo que o que faz ajuda a tornar Que irá de mais forte Diabo de paga Preciso de todos Vamos lá, né? Bendita as torres, viu? Se proteja, águia! Hoje não é o meu dia A seguir o pronunciamento do Ministério das Relações Públicas e Ansonia Social O aumento dos ataques das unidades do Exército Real Mostra um desespero da Minha Dourada Eles sabem que seus dias estão contados Então se tornam mais descuidados Confie em Paga Minha Dourada Reporte qualquer atividade da Minha Dourada O Exército Real Que a luz de Paga brilhe sobretudo Que a luz de Paga brilhe As relações públicas e a harmonia do real Não acredite nas mentiras espalhadas pelo caminho dourado Não acredite nas mentiras dele Os terroristas não estão ganhando terreno contra o caminho e o exército real Isso é apenas propaganda criada para a Inglaterra O governo verdadeiro de Kirat permanece incontestado Que a luz de paz brilha sobre todos Maravilha Vai liberar mais uma missão de entrega Opa, nem vi que arma que eu ganhei Apareceu uma missão aqui? Vai liberar mais uma missão aqui Maravilha Aproveitar e pegar algumas coisas por aqui Enquanto ainda é tempo Será que essa arma mata pessoas muito rápido? Parece que alguns animais ela não mata, sei lá Ah 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 Cara Caralho Onde é? Porra! Mano que susto Tipo eu mirei em um lugar e tinha uma A mira ficou vermelha Eu falei, será que é o cocodilo ou será que é a máscara Aí eu joguei uma granada e do nada veio uma águia Porra, mano Eu vi um bicho aqui descendo grande Será que eu tenho aquele Tem Tá precisando de uma De uns peixes Vamos ver se eu consigo matar esse cocodilo Ah, eu sabia que ia aparecer Tá um peixe me esperando aí pra morder Eu tenho um Uma coisa que eu preciso desse peixe Ah, ah Ah Aproveitar né, pegar até um crocodilo Tem a pele de um, sei lá o que, tarefa da Kirachi Fashion Week Os outros é mais fácil de encontrar Eu achei que era Meu osso Pegar só o próximo objetivo ali, a gente já encerra Vai sobrar um lá isolado, os outros que estão perto depois eu pego, agora esses aqui Os que estão isolados é uma boa pegar eles agora, logo Eu não vou nesse hill, mas nem a pau Eu não vou nesse hill, eu não vou nesse hill É, tem alguns aqui que não vai ter jeito, eu vou ter que pegar um helicóptero e sair buscando. Eu acho que eu vou fazer isso no próximo capítulo, aí depois a gente já continua as nossas tarefas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se curtir o vídeo, não se inscreva no canal, se inscreva, curta a nossa página no Facebook e nos siga no Twitter. Até mais, valeu e abraço.